Esse chá com três ingredientes vai limpar todo o seu corpo, cuidar do seu cérebro, limpar o seu fígado e ainda vai fortalecer suas defesas naturais. Você tem esses ingredientes em casa? Qual deles você mais usa aí? Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. E na dica de hoje a gente vai fazer um chá maravilhoso com muitos benefícios. Vocês gostam de chá ou vocês preferem suco? Aqui eu tenho um açafrão que é uma especiaria em tempero incrível, que muita gente já faz uso aí na sua casa frequentemente. Só que poucas pessoas sabem que a melhor forma de obter todos os benefícios do açafrão é ele com menos ingredientes ou condimentos ou conservantes possíveis. Ou seja, se for para juntar ele tem que ser com ingrediente natural também. Como é no caso do chá que a gente mistura ervas, frutas, às vezes a gente coloca o tempero no frango, só que aí a gente coloca outros tipos de tempero, a gente frita, coloca óleo. Isso faz com que ele perca algumas propriedades. Ele junto com outros ingredientes mais naturais, além de permanecer as propriedades intactas, elas se sobressaem dependendo do ingrediente que você escolher. Como é o caso desse chazinho aqui, que tem limão e tem as folhas de louro. Você sabe por que a gente junta esses três? As folhas de louro é muito bom para a nossa digestão. Acelera bastante o metabolismo, ajuda com as pessoas que têm gastrite. Então ela é excelente para a digestão. Se a pessoa come uma comida e ficou se sentindo muito pesado, as folhas de louro ajudam muito, muito com isso. Para acabar com aquela sensação ruim de que a gente acabou de comer uma melancia inteira, que é aquela sensação que dá na nossa barriga. E as folhas de louro ajudam muito, muito com isso. Outra coisa também que agora o limão faz pelo nosso corpo é deixar ele mais alcalino. Ao invés de deixar ele ácido, quando o nosso corpo está muito ácido, fica muito mais suscetível a diversas condições inflamatórias. Então o limão é um grande aliado do nosso corpo. Sem contar que ele ajuda na restauração de tecidos. Então às vezes até a pele, cartilagens, nervos, tendões vão ser beneficiados com o limão. Eu já vou te dar a receita desse chá maravilhoso. Mas antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste. Pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. O limão, além disso, ajuda bastante com o funcionamento do intestino. Sabe por quê? Por causa que ele tem muita fibra, muita fibra mesmo. Então ele facilita bastante o trânsito intestinal, ajuda com fratulência. Sem contar que ele fortalece muitas defesas do nosso corpo. Muita gente já tinha o hábito de tomar água com limão em jejum todas as manhãs. E olha, é um hábito muito, muito bom. Mas infelizmente muitas pessoas já pararam de fazer isso porque enjoaram, né? Só que dá pra fazer de diferentes formas. Como é o caso desse chá aqui. A única coisa que eu vou fazer é cortar o limão no meio e espremer ele aqui nessa xícara. Que o suco de limão a gente não ferve. Nessa panela aqui eu vou colocar o açafrão. Só a pontinha da colher. Não precisa ser muito açafrão não. Agora se você for utilizar ele fresco, corta um pedacinho de 1 cm da raiz mais ou menos. Tira a casca e se quiser pode ralar. Ou você já pode botar pra ferver assim mesmo na panela, desse jeitinho aqui. As folhas de louros vamos colocar duas, fresca ou seca, tá? Não importa. E agora eu vou espremer o limão pra mim colocar a casca aqui dentro também. Agora se você faz chá com limão, mas de outra forma, deixe aqui nos comentários qual é o jeito que você mais gosta de fazer. Eu acho que desse jeito que eu tô fazendo assim, além de manter bastante vitamina C no suco do limão, o sabor do limão predomina nesse chá. Quando eu faço ele assim. Espreme muito bem o suco pra não perder a vitamina C. E vamos extrair apenas os benefícios da casca. Eu vou colocar pra ferver por 5 minutinhos, tá? E eu já volto quando tiver fervido já os 5 minutinhos. Me aguardem. Então meus amores, já ficou pronto o nosso chá. Tirei ele do fogo tem uns 3 minutinhos. E agora eu vou colocar ele aqui. Direto na xícara com o suco de limão. Pra adoçar esse chazinho, às vezes eu utilizo uma colherzinha de chá de mel. E fica muito saboroso. O mel combina muito com o açafrão, com o limão. Lembra muito gostinho de xarope. Também como tá chegando o inverno, muita gente fica com o nariz escorrendo, espirrando. E esse chazinho aqui ajuda bastante. Só o cheiro dele vai ajudar bastante com essas questões. Esse chazinho é muito bom. Tanto pra tomar pela manhã ou no finalzinho da tarde. Ele é um chá muito saboroso. E se você não gostar do sabor, acrescente o melzinho que já vai melhorar bastante. Para saber disso, me conta aqui embaixo. Se esse vídeo foi útil pra você, marque um amigo que gostaria de receber essa dica. Um beijo enorme, fica com Deus e até o próximo vídeo.